olhem essa imensidão, gente um dos lugares mais incríveis das Serras Gerais e que me impressionou demais foi a Fortaleza dos Guardiões em Dianópolis isso aqui é arenito, gente parece uma terra virada parece uma pedra, mas é arenito chove aqui em cima essa areia filtra e vai sair lá nos riachos nos fervedouros todas as águas que tem em todo aquele fundo lá embaixo porque a gente está no topo das Serras Gerais é esse arenito que filtra esse é o típico cerrado rupestre que é o cerrado de altitude com conglomerados de rochas e pedras de fundo de rio até porque tudo isso há milhares de anos ficava embaixo d'água nós estamos no topo do topo do topo da Serra Gerais e daqui se perguntarem pra gente onde é que a gente mora só com bússola pra saber, né? pra cá Bahia Piauí Maranhão Pará Mato Grosso Goiás Minas nossa senhora Rio Grande do Sul, né? tá lá tá aqui, aqui e Minas sensacional cara que legal, hein? fácil, né? entenderam? essas formações rochosas são camadas e mais camadas de areia e pedriscos esculpidos ao longo do tempo e são milhares e milhares delas espalhadas por quilômetros o nome Fortaleza dos Guardiões vem justamente dessas formações rochosas que se parecem com muitas coisas e por isso foram nomeados de Guardiões do lugar esse aqui é o símbolo dos Guardiões na verdade olha aí até uma ema tem aqui, gente Guardião da ema olha a pedra da baliza aqui da Sarra Geral já tem até por aqui, gente ó é igual o índio gente e cada escultura dessas do vento é um Guardião esse aqui no fundo é o Guardião do Índio olha se não é igual olha que linda nossa senhora eu estou impressionada gente, pensaram que tudo isso aqui era mar pensaram que tudo isso aqui era água olha isso a gente está no meio do negócio nossa senhora olha isso aqui meu Deus parece peça de xadrez mesmo essas colorações amarelas laranjas verdes azuis e brancas são sinônomo de oxigênio em abundância a trilha é feita no platô mais alto da Serra Gerais dando uma visão e amplitude sem igual gente vejam a imensidão desse lugar eu estou impressionada eu acho que eu falei umas 100 vezes que eu estou impressionada com esse lugar olhem isso eu estou no ponto mais alto sentado no negocinho aqui para mostrar para vocês para vocês tentarem imaginar o que eu estou vendo aqui de cima porque é muito muito lindo esse é um daqueles lugares para colocar na tua lista de prioridade quando vier a Serra Gerais o que eu estou vendo o que eu estou vendo